Música Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Gilberto Piscinini, aqui da Adália, aqui hoje prestigiando um evento aqui Onde a Adália foi o grande destaque, através do seu presidente Carlos Alberto Freitas Um balanço sobre o que a gente viu aqui, porque várias entidades estão preocupadas com o setor E o setor sempre teve uma visibilidade, uma representatividade e uma credibilidade muito grande Porque gera muito tributo, emprego, renda, inserção social E também representa muito a exportação lá fora e representa bem o país, não é isso? É verdade, bom, a Adália há muito tempo tem trabalhado nesses temas Quando sentiu as dificuldades do setor, descasamento dos custos de produção Ela rapidamente começou a trabalhar com lideranças políticas, empresariais E chegamos ao dia de hoje a discutir esse tema numa entidade tão forte, tão importante quanto a Federação Além de todos esses fatores que você colocou, geração de emprego, renda, impostos Nós somos produtores de alimentos, alimentos tão necessários para um país, para o mundo E nós temos uma estrutura, a cadeia produtiva das carnes é uma estrutura muito bem montada Tem produtores com competência para produzir, gestores de empresa E nós entendemos que momentaneamente, passando por essas dificuldades Uma conjugação de fatores, pandemia, guerras, estiagens, enfim Elevação da taxa de juros Nós entendemos que precisa sim uma intervenção do governo Tornar público isso, porque ali na frente passa e as empresas precisam continuar Obrigado, Gilberto Obrigado, Gilberto